Agora o YouTube vai bloquear esse vídeo e você não vai nunca descobrir a verdade Nome que significa pênis Eu espero que minha mãe não vai ver esse vídeo, por favor Olá gente, tudo bom? Sou Olga, sou russa, como sou humor? Agora a gente vai melhorar seu humor, com certeza Você sabe que às vezes a gente tem algumas confusões entre a língua russa e o português do Brasil E o que se às vezes a gente tem confusões entre os nomes brasileiros e os nomes russos? Eu pensei muito para gravar ou não gravar esse vídeo, porque eu estou muito tímida para falar sobre isso Gente, hoje neste vídeo eu vou usar palavrões russas Eu não quero, eu não quero, não porque eu quero falar palavrões Mas porque algum nome brasileiro significa exatamente alguma parte do corpo em russo Também tem muitas outras coisas interessantes sobre nomes brasileiros para nós, para russos Também tem nomes russos no Brasil, gente, você acredita em isso? Pode ser sua nome brasileira? Em real, originalmente é russo? Isso eu vou contar para você também Pessoas na Rússia vão entender seu nome ou eles vão mudar no jeito russo? Muitas confusões eu já tinha com nomes aqui no Brasil E hoje eu vou falar para vocês todos esses secretos E é claro, eu vou falar para você essa grande confusão, esse grande secreto Qual nome brasileiro você não pode falar para os russos Nunca, nunca, em nenhuma situação Eu preciso meditar para preparar de mim para falar palavrão Ai meu Deus Vamos começar com curiosidades mais leves, por favor Eu encontrei que aqui no Brasil Natália, Natasha, Natali e Nath Para vocês, às vezes, são nomes diferentes Sim, na verdade Tânia e Tatiana Tatiane, para vocês são nomes diferentes Mas na Rússia é o mesmo nome Na Rússia quase todos os nomes têm muitas, 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 muitíssimas variações Por exemplo, meu nome Olga Na Rússia existe tantas diminutivas como meu nome Tudo isso em russo é diminutivas do nome Olga E mais clássico, diminutivo do nome Olga é Olha, olha Então meus primeiros dois meses no Brasil foi um pequeno inferno Porque brasileiros quase sempre começam a falar com Olha aqui, gente E para mim isso é meu nome Você entende agora? Foi tão complicado No começo, na todos os lugares, tipo restaurantes, praias, na rua As pessoas falam Olha, olha, blá, blá, blá E eu sempre fui tipo Eu sempre pensei que eles me chamam Porque sim, quando você é criança na Rússia Ninguém vai chamar você Olga Tá muito oficial Provavelmente os seus amigos não vão chamar você Tatiana Eles não vão chamar você Natália Eles vão chamar você Natácia, Tânia, Olha Se você vai ter amigos russos, você vai escrever para a Rússia Se você vai para a Rússia Prepara-se que os russos vão chamar Tatiana, Tânia e Natália, Natasha Agora você fala também Olha aqui Eu quase esqueci que Olha é meu nome, na verdade Existem muitos nomes no mundo Muitos nomes gregos, latinos, qualquer Mas também existem nomes russos E por enquanto eu encontrei duas nomes russos aqui no Brasil E seus nomes Ludmila e Vladimir Você pode escrever de qualquer maneira Mas sim, realmente, originalmente, esses nomes, nomes russos, eslavos Nome Ludmila tem duas partes Ludmila, que em russos significa Mila e a Ludmila, querida para as pessoas E Vladimir tem duas partes Vlad-i-mir Vlad-i-mi-ram Vlad-i-mir Em russos significa Dono do mundo Então, gente, manda-me os grandes beijos para pessoas que têm nomes russos no Brasil Eu confesso que eu sempre deixo esse momento mais longe Sim, você sabe que às vezes existem essas confusões Quando a gente viaja para algum país longe, longe A gente precisa mudar nosso nome porque nosso nome significa Alguma coisa mal ou alguma coisa esquisita na língua local Então, gente, eu não sei como eu vou falar sobre isso E algum nome brasileiro significa exatamente Pênis Pênis Sim, eu falei isso Exatamente significa Isso, isso Significa pênis E isso não é gíria para chamar pênis Não é palavra oficial que todo mundo na Rússia sabe Isso e nome brasileiro Deus dá para mim força, por favor Nome brasileiro Rui Eu falei isso, gente Agora o YouTube vai bloquear esse vídeo E você não vai nunca descobrir a verdade Ele não é minha falta Muita desculpa Mas se seu nome exatamente é isso Não fala isso para russos nunca Tenho uma história ótima sobre nome Eu encontrei amigo no Brasil E a gente vai tipo para Rolê Rolê Como você chama isso? Eu só descobri essa palavra Rolê Eu gastei Então, a gente foi no Rolê E todo mundo falei Nomes deles Eu sou Henrique Eu sou Cristiano Eu sou Felipe Eu sou isso, isso, isso E um cara falou Meu nome é Rui E eu fui tipo Você precisava ver minha cara nesse momento Eu tinha certeza que eles estão brincando Pode ser eles sabem Eu sou um pouquinho Então, eles estão brincando comigo Tipo Meu nome é Pênis Eu fiquei tão perdida Eu perguntei a minha amiga Eles estão brincando Tipo Você é sério? Então Quero falar desculpas Não é minha falta Mas se você tem esse nome bonito Se você vai falar com russos no Tinder Em algumas redes sociais Ou você vai para a Rússia Nunca fala seu nome para os russos Ou muda de algum jeito, por favor Porque você precisa entender que Rui não é gíria Essa palavra especial que exatamente significa isso Nunca Esse vídeo já merece 10 mil likes Por favor Deixa o like agora E vou continuar Eu espero que minha mãe não vai ver esse vídeo Por favor Isso são diferenças da língua E se você quer bônus Sobre nomes estranhos russos Para vocês Brasileiros A gente tem nome feminino Chama Galina Tem muito nome bonito e lindo E na Rússia Não pode falar que é popular Quando eu falo que minha amiga Galina Ligou para mim Brasileiros Pensa alguma coisa sobre galinha Então esses nomes parecidos Também um pouquinho estranhos Com diferenças linguísticas A gente tem algumas confusões Com nossos nomes Agora eu penso que Obrigada a Deus que sonou a Galina Imagina o nome do meu canal Galina no Brasil Todas suas nomes são lindíssimas Eu quero fazer para vocês Pequeno presente Inscreva seu nome na comentários E eu vou escalar algumas E responder para vocês No comentários Com seu nome em cirílico Agora Tchau, tchau Nome que significa Pênis